We face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, I have a dream, but one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its truth, we hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream. It's your space, come share it with us. A Semana em Revista A Agência Eclésia noticia que o Papa Francisco voltou a surpreender os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro no dia 22 de março, distribuindo 50 mil exemplares de evangelhos do bolso com a ajuda de 300 sem abrigo. O Papa repetiu assim um gesto que tinha feito a 6 de abril de 2014, concretizando um apelo que renovou ao longo do seu pontificado para que cada católico tenha no bolso ou na mala uma edição dos evangelhos para ler regularmente. Agora, repetimos, diz, um gesto que já fizemos no último ano. Segundo a antiga tradição da igreja, durante a quaresma entrega-se o evangelho aos que preparam e se preparam para o batismo. Da mesma maneira, eu hoje ofereço-vos a vós, que estáis na praça, um evangelho de bolso, explicou o Papa após a recitação da oração do Ângelos. Além dos sem abrigo, os livros foram distribuídos por seminaristas de Roma, religiosas da congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá e ainda outras religiosas. A catequese dominical do Papa abordou o desejo universal de ver Jesus, que atravessa os tempos e as culturas, um desejo presente no coração de tantas pessoas que ouviram falar de Cristo, mas ainda não o encontraram. Diz, a hora da cruz, a mais escura da história, é também a fonte de salvação para quantos acreditam nos senhores. Nesse sentido, Francisco declarou que a igreja tem a oferecer três coisas a todos os que ainda hoje querem ver Jesus. Uma, o evangelho croncificado, a segunda, o testemunho de uma fé, pobre mas sincera, que se traduz em gestos simples de caridade fraterna. A agência eclésia noticiou no passado dia 20 que o cardeal patriarca de Lisboa escreveu um livro infantil dedicado a São José, patrono da Igreja Universal e do Dia do Pai, e também à noção de família, com a chancela da Paulina Giditora. Este livro, intitulado A Nascente em Labor de São José, já foi apresentado no Vaticano em Fevereiro, durante a criação do então Patriarca Lisboeta como o cardeal, pela mão do Papa Francisco, e foi elaborado com base numa das várias peças teatrais, que Dom Manuel Clemente escreveu para ser interpretadas por seminaristas, especialmente em momentos significativos da sua vida comunitária, referiu a editora católica. O Semanário Eclésia, na sua última edição, cita a juiz Alexandra Lopes, quando esta afirma que o direito à vida está alusado pela admissão legal da interrupção voluntária da gravidez e pelo não atendimento à vontade do pai nessa decisão. Alexandra Lopes recorre ao artigo 24º, nº 1 da Constituição da República Portuguesa, para afirmar Os filhos têm direito à vida. Este direito do filho à vida e o direito do pai em exercer a sua paternidade encontram-se, todavia, absolutamente lesados pela admissão legal da interrupção voluntária da gravidez e pelo regime que não atende à vontade do pai do nascimento do seu filho, refere a juiz, e acrescenta, o direito à vida é um dos núcleos de direitos fundamentais dos filhos e dos pais, cuja tutela integral está alusada por contradições e inoperâncias que reclamam melhor direito e justiça. O direito dos filhos à identidade paterna e materna, a não ser afastado do seu pai e da sua mãe, e a ser cuidados e educados pelo pai e pela mãe, são outros setores que, a juíza, considera carecerem de melhor direito e justiça. Segundo a Agência Eclésia, o Papa Francisco recebeu, no dia 20 de março, uma delegação da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, com quem partilhou reflexões sobre o contributo da Igreja e alertou que essa medida é um entrave à justiça, sendo inadmissível. Hoje, a pena de morte é inadmissível, por mais grave que tenha sido o crime do condenado. É uma afronta à santidade da vida e da dignidade da pessoa humana, que contradiz o plano de Deus para o homem, para a sociedade, a justiça misericordiosa, e impede de cumprir qualquer finalidade de sanções justas, disse o Papa ao Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, Frederico Maior. Não faz justiça às vítimas, mas incentiva à vingança, alertou o Francisco. E continua o Papa, a justiça humana é imperfeita, e não reconhece a sua falibilidade, a sua fabilidade pode transformá-la em fonte de injustiça. Com a aplicação da pena capital, nega-se ao condenado a possibilidade de reparação ou alteração de dano, a possibilidade de confissão. O magistério da Igreja, a partir da Escritura e da experiência do povo de Deus, defende a vida, desde a concepção até à morte natural, e apoia a plena dignidade humana à imagem de Deus. A vida humana é sagrada, porque envolve a ação criadora de Deus, relembrou-me. O Papa terminou defendendo que a vida, especialmente a vida humana, pertence a Deus, e nem um assassino perde a sua dignidade pessoal, que Deus compromete a garantir. A Semana Infervista Estátuas e cofres e paredes pintadas, e nem sabe o que aconteceu. E ela se jogou na janela do quinto andar, nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. É só o vento lá fora. É só o vento lá fora. Vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Estou com medo de um pesadelo, só vou voltar depois das três. O pensamento de hoje é do Padre António Vieira. Não há amor que mais facilmente perdoe e mais benignamente interprete e dissimule defeitos que o amor de pai. Explica a grande fúria do mundo. 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 hoje, graças a Deus. Temos aqui também connosco para celebrarmos o Dia do Pai, porque nós quisermos nos juntar à celebração do Dia do Pai, afinal temos um pai fabuloso, que é o São José e aqui connosco temos o Ricardo Bernardo que é sociólogo de formação trabalha na Santa Casa da Misericórdia e é pai de uma menina muito bonita, de 4 anos. Como é que se chama a menina? Carolina Boa noite, Ricardo. Boa noite Bem-vindo. Obrigado Antes de mais, uma boa noite aos ouvintes e um agradecimento especial ao convite à direcção e a todos os elementos que constituem esta equipe. Muito obrigado a todos Obrigada por estares presente e ter aceito o convite. Obrigado por esta hora aturar-nos. É sempre uma honra, sempre uma honra Não vai ser a loucura Não sei se no final vai ser o mesmo No final eu cobro, eu cobro o cachê Opa, cachê, estás lixando Pode ser um jantar na Marispeira Estivemos a ouvir pais e filhos e agora vamos dar voz ao Bruce Springsteen e vamos falando Enquanto vamos ouvindo vamos falando aqui com a Ricardo Então, quem quer... Agora, por sinal foi escolhida porque isso trata de independência no caso do pai do Bruce Springsteen e também tinha uma relação e portanto essa música surgiu de isso portanto o Ricardo há de ter essa experiência numa fase mais adiantada da vida também da filha dessa preocupação que há de ser também a independência da filha Mas nós estávamos também Para chegar à adolescência O grito do Itiranga É o grito Estávamos aqui a conversa e é um facto que eu no caso particular também não sou pai mas é um facto que deve ser um sentimento não sei pois o Ricardo pode falar melhor do que nós De facto Na minha opinião e tendo em conta a experiência pessoal sem sombra de dúvida que é dos melhores sentimentos que se possa ter até ao dia 2 Claro Há boas experiências como tudo na vida mas sem sombra de dúvida que seres pai para mim falo na primeira pessoa foi das melhores experiências e é continua a ser das melhores experiências que tenho tido até ao dia 2 Claro que dá bastante trabalho dá muitas dores de cabeça muita preocupação gerir a vida É muito mais do que ser progenitor só Aqui convém antes de mais eu até queria falar disso antes de começarmos a falar do que é ser pai e o que é ser pai no século XXI porque a concepção de paternidade e a concepção de progenitor e de ser pai é óbvio que se tem vindo a alterar ao longo de vários anos e antes de mais temos que analisar a paternidade numa vertente histórica e até mesmo social se há uns anos ou umas décadas largas atrás tínhamos a concepção do pai como progenitor praticamente como progenitor seria o chefe de família seria o chefe da casa sustento da casa a questão do carinho e do afeto era mais vocacionado para o feminino ainda hoje continua a ser embora hoje estejamos perante uma sociedade cada vez mais feminista agora a questão de ser pai ser pai ou progenitor porque há muitas formas de ser pai eu podia ter sido progenitor e não pai é o velho ditado pai é quem dá amor provavelmente embora claro o pai biológico mas acima de tudo consta no amor no afeto no carinho no respeito pelos direitos das crianças de facto e no respeito que nós temos connosco próprios respeitarmos-nos também como pais acima de tudo olhar para um ser que nós geramos que nós lançamos ao mundo que nós criamos com todo o amor exceções como tudo na vida mas acima de tudo penso eu na minha perspetiva é educar para o futuro construir a educação em alicerces bem fundamentados e tentar dar o máximo de amor carinho afeto educação claro umas palmadas de vez em quando não faz mal embora agora com as novas leis com a questão das comissões das CPCJ dos direitos e concordo plenamente com isso também mas ao mesmo tempo muitas das vezes também é necessário uma palmada na hora certa no momento certo e no local certo também agora de facto relativamente ao ser pai hoje em dia as famílias estão completamente alteradas a constituição de uma família como família uma unidade celular se há uns anos atrás olhávamos para a família como o pai o chefe de família que trabalhava e que a mulher cuidava da casa da educação dos filhos hoje em dia isso praticamente alterou-se não estou a falar eu altero os paradigmas que tínhamos sobre as famílias não só a monoparentalidade não só a monoparentalidade exatamente também mas não só e não vejo só a monoparentalidade como um fator de alteração bem pelo contrário se calhar o divórcio a questão das separações as novas famílias as novas reconstituições familiares não deixa de ser pai um padrasto não deixa de ser pai e cada vez mais vemos famílias monoparentais famílias reconstruídas famílias antecipadas em termos de afeto famílias onde os progenitores estão juntos e o afeto relativamente às crianças filhos neste caso pode ser menos do que até um próprio pai entre aspas um padrasto não é? eu não gosto muito do termo padrasto porque associa-se muito como sendo um padrasto ou alguém que é aquela postura e uma má conotação mas podes estar à vontade estás num grupo que acredita no padrasto que teve Jesus e Jesus teve um padrasto chamado José portanto estás à vontade para usar a palavra padrasto nós aqui está limpo de preconceitos mas muitas das vezes associamos damos-lhe um certo uma certa conotação negativa padrasto padrasto e que muitas das vezes há pais mais padrastos que os próprios padrastos por isso a questão no meu entender o ser pai é como diz o escritor o Saramago disse foi uma dádiva que Deus nos deu que nos emprestou que nos deu para aprendermos a crescer e acima de tudo para aprendermos a dar amor porque de facto uma pessoa fala da palavra amor em várias concepções da palavra o facto de eu estar com a minha mulher é um amor específico eu digo sempre o mesmo a questão do amor é um amor carnal aí sim é um amor desejo carnal enquanto que um amor por um filho é um amor no sentido da palavra no mais geral que pode haver o facto de amarmos alguém condicionalmente com os seus defeitos com as suas qualidades com as suas virtudes que muitas das vezes criámos algumas brancas eu felizmente já não tenho não quero dizer não quero dizer que não me dei algumas dores de cabeça mas de facto na minha perspectiva é o melhor sentimento que pode haver que eu conheci até hoje é o facto de ser pai sempre disse que gostava de ser pai independentemente de que me casasse que me juntasse ou não sempre tive essa convicção que queria ser pai queria ter alguém para eu educar para eu cuidar e de facto felizmente e graças a Deus assim é a situação então Ricardo para ti dia do pai de José Galvão ele fala para mim parece um general mas eu já percebi que ele não me faz mal ele fala para mim parece um general mas eu já percebi que ele não me faz mal hoje é o seu dia e por isso lhe o disse eu às vezes não sei porque ralhas comigo hoje é o seu dia e por isso lhe o disse eu às vezes não sei porque ralhas comigo dizes que eu devo ter cuidado a atravessar tu passas a correr sempre aos lados olhar mas tu dizes o mesmo se liga um palavrão mas tu dizes o mesmo se liga um palavrão mas tu dizes o mesmo se liga um palavrão mas tu dizes o mesmo a ver televisão é o dia do pai ninguém pode esquecer quero ficar contigo até amanhecer quero ficar contigo até amanhecer quero ficar contigo até amanhecer vai esquecer o trabalho é o conselho que eu dou antes do fim do dia vamos ver o autor mas tu sei o trabalho sempre a dor antes do fim do dia vamos ver o autor estamos então a conversar com o Ricardo Bernardo e falar sobre a paternidade e hoje de facto também neste nosso século 21 é cada vez mais um desafio eu perguntava se há um modelo aliás de paternidade será um modelo de pais autoritários pais passivos pais democráticos pais liberais poderemos encontrar aqui algum modelo para que a gente se possa adaptar bem isso é muito relativo cada um é como cada qual e como os amigos nós vemos muitos dos nossos amigos que são amigos muito próximos outros mais afastados a questão do pai penso que passa pela mesma situação há aqueles pais que são mais tiranos mais ditadores que querem vingar e pôr a ideia deles sempre à frente há outros pais que tentam que os filhos sigam aquilo que eles gostariam de ser e que não conseguiram ser e há outros que são mais liberais dando a liberdade de escolha aos próprios filhos sobre a sua vida claro sim e apoiando e caminhando penso que hoje em dia ser pai é como um emprego é um trabalho o tempo inteiro temos que de facto acompanhar vemos desenvolver vemos como eles se tornam e claro está também com as várias opiniões que se vai tendo cada vez mais os mass media falam sobre a paternidade a maternidade as crianças em si convém sempre e de facto se deve acompanhar os filhos no percurso escolar porque muitas das vezes nós achamos que e isto falo como profissional da área que já trabalhei na área também da família digamos da intervenção familiar e muitas das vezes nós achamos que que os nossos filhos estão muito bem comportados e que corre tudo bem dentro de casa claro porque estão sobre a alçada do pai e da mãe e muitas das vezes esquecemos-nos da parte escolar da parte social do meio em que eles estão inseridos o meio um deles de facto fazem as suas representações sociais que é muito vincado e que estamos constantemente a ser bombardeados por muita informação se formos a ver o papel do pai há 10, 15 anos atrás uma década e meia atrás os pais conseguiam controlar muito mais facilmente os filhos porque eles estavam em casa e quando saíam saíam com aqueles amigos hoje em dia nós não conseguimos controlar basicamente eu não falo por mim neste momento porque a minha filha embora já consiga mexer nos aparelhos já devem não ser ensinados com as tecnologias mas hoje em dia ser pai para um uma criança ou um jovem 14, 15 anos é muito mais complicado do que há uns tempos atrás eu tenho essa experiência não por ser pai de alguém já com essa idade mas eu tive um irmão tinha eu já 20 anos praticamente e estou a acompanhar o desenvolvimento dele quer a nível pessoal quer a nível social e até a nível escolar e muitas das vezes eu ligo aos meus próprios pais comigo não seria assim há muitas solicitações não é? muitas muitas solicitações há várias informações há várias propostas há vários vícios que há alguns anos atrás haveria mas se calhar não tão evidentes e não tão expostos hoje em dia com a mania e desculpem a palavra passo a redundância da palavra que somos todos liberais e que há liberdade para tudo e que as crianças têm direitos esquece-se um pouco da questão da educação da formação da formação pessoal da questão dos momentos que é muito importante e muitas das vezes os pais queixam-se ah, ando na escola e são os mal educados de facto acontece mas antes de mais devemos nós proporcionar uma educação isto não quer dizer que ao colar não estou a pôr em questão que os pais não deem educação aos filhos mas muitas das vezes nós não conhecemos os filhos que temos porque em casa de facto eles têm uma postura têm uma forma de estar e comportam-se consoante a norma o próprio padrão que os pais estabelecem mas fora do domínio dos pais é óbvio que tem outro tipo de postura tu também como sociólogo também com certeza que consegues dizer assim hoje é mais difícil porque há uns anos atrás o pai era o pai era aquele pai a mãe era aquele o papel estava definido e com o boom que se deu na economia e neste estrondo todo do nível social a mãe sai de casa o pai sai de casa a educação passa um bocadinho ao lado a criança é posta na escola a educação passa para a escola em vez de ser sobretudo dos pais quando antigamente era mais dos pais isto tudo também torna a formação e a educação uma coisa um bocadinho mais difícil não? Qual é a tua opinião? Na minha opinião por um lado é mais fácil mas por um lado também é mais difícil mais fácil porquê? Porque hoje em dia temos ao nosso dispor vários mecanismos uma quantidade enorme de informação sobre como nos devemos comportar como pais mesmo vários autores já falam sobre isso abertamente mais difícil no sentido de eu penso na minha opinião quer dizer é mais difícil pela questão do controle hoje em dia não temos controle basicamente sobre os nossos filhos não é? e falo claro de crianças já mais com idade 10, 11, 12, 13, 14 agora que de facto que é um bocado complicado é acredito que seja porque nem quero imaginar sequer daqui a uns anos quando a minha filha estiver no ensino primário preparatório primeiro ciclo segundo ciclo as definições já se alteraram todas na minha altura ainda era ciclo preparatório e secundário o medo acima de tudo que dá ter um filho lançado num círculo de férias basicamente hoje a nossa sociedade acaba por ser um círculo de férias salvo-se quem puder a lei do mais forte prevalece não quer dizer que há décadas atrás não seria assim mas era mais legitimado e acima de tudo era controlado porque nós se formos analisar a nossa sociedade propriamente dita até o século XV tínhamos uma sociedade para tirar de calo que era Deus, Rei e Pai o Pai saía de casa para ganhar o sustento e a mãe encarregava-se da educação e da lida doméstica e claro o pai dentro de casa era o elo era a pessoa responsável era a autoridade máxima da meada do século XV até século XIX XX as ditas sociedades modernas alterou-se esta concepção noutro aspecto que foi a questão do afeto dos próprios pais sentirem já essa necessidade mais afetuosa já o Freud falava da questão dos complexos de édipo das passagens das fases do desenvolvimento cognitivo das crianças penso que na sociedade que atualmente vivemos uma sociedade contemporânea desfazeu-se completamente esta questão da postura máxima dentro do espaço habitacional porque hoje em dia a entrada da mulher no mundo do trabalho também alterou completamente a dinâmica familiar hoje em dia dentro de uma casa não há homem não há mulher basicamente há um casal que se convive que tem um objetivo comum acima de tudo educar os filhos quem assim os pretenda ter não é eu quem os tenha e penso que é mesmo essa a questão da família hoje em dia mesmo em termos até de atividades domésticas são muito relativas hoje em dia já não é tão constrangedor para um homem dizer que dá banho ao filho que muda a fralda que faz jantar que lava a louça que faz as atividades que até então passa a ferro há bem poucos anos eram atividades mais vocacionadas para a mulher hoje em dia penso que não acontece tanto isso e eu falo por experiência própria como é óbvio não tenho só o meu trabalho enquanto profissional mas tenho outro trabalho claro mais motivante por um lado como é óbvio mas outro trabalho a partir das cinco e meia da tarde que é ser pai que era o que eu tinha dito há pouco acima de tudo devemos não só considerar a palavra pai no sentido do progenitor da figura paterna que fez que criou mas também um trabalho onde temos responsabilidades onde temos regras como nós próprios pais deveremos ter para connosco mesmos acima de tudo porque é muito fácil às vezes olhar para o lado e ver uma criança a fazer uma birra e dizer se fosse meu filho isso é muito fácil todos dizem isso quando é dos outros quando é dos outros os filhos dos outros todos nós éramos os excelentes pais e ditávamos ali as regras como deveriam ser quando nos toca a nós pela cor temos mais cuidado olha eu tenho uma coisa para te perguntar eu vou fazer uma armadilha mas eu tenho mesmo muita curiosidade está um pai aqui à minha frente está falando excepcionalmente bem portanto eu vou vou te fazer esta pergunta quando tu estás sozinho a pensar no que é seres pai e pensas na questão política na questão na questão da fé na questão da porque todas estas áreas fazem parte de nós todos nós somos políticos todos nós caminhamos em direção à fé todos nos tornamos pessoas mais ou menos todos nós crescemos em direção a uma profissão quando tu pensas nestas coisas contigo mesmo no que queres passar à tua filha o que é que normalmente vem o que é que tu pensas o que é que queres passar à tua filha enquanto política ou enquanto mulher de fé enquanto pessoa que ama e que é amada pelos pais que vai construir uma relação no futuro enquanto pessoa que vai ter uma profissão que valores exato que valores é que tu normalmente te vem à cabeça para passares à tua filha e deixas-me pôr aqui a música de John Lennon não? não deixas-me responder então vá para não ter tempo de pensar para não ter tempo de pensar olha antes de mais tendo o feitiço que ela tem tenho muito medo do homem ou mulher porque hoje em dia cada um é comum cada qual e respeito e é isso que devemos ter em atenção é respeitar a individualidade e respeitar os outros acima de tudo foram esses já os valores que me transmitiram e que por pessoas com a quarta classe até mas de facto muitas das vezes eu na minha opinião o grau académico ou cultural não influencia assim tanto na educação mas pronto assunto à parte que será para outra conversa mais daqui a uns tempos o que tento transmitir acima de tudo ser correta transmitir o ser correta por uma criança de quatro anos é complicado mas fazer tentar que ela perceba e ela percebe até já bastante bem que modéstia à parte inteligente é uma filha inteligente mas que que tenham em atenção o respeito pelos colegas todos os dias faço eu vou todos os dias praticamente eu a buscá-la à escola às seis da tarde basicamente que é quando chegou a Bragança eu moro em Bragança e pergunto-lhe sempre como correu a escola se correu tudo bem se alguém lhe bateu se ela bateu alguém se comeu bem e essas coisas todas e ela a primeira coisa que me diz é que corre sempre bem corre sempre tudo bem e se correr mal tem a professora a quem ela se queixar não é preciso dizer ao pai o que acontece agora outra das coisas que lhe transmito mas isto já é aquilo que eu tinha dito há pouco não é o tentar incutir na criança aquilo que nós gostávamos ter sido ao mesmo tempo o gosto que nós temos é por exemplo o fado ela é uma criança que gosta muito de fado e isso de facto sou eu que tenho transmitido também reposto bastante de fado tipo sou do Porto sou do Benfica sou do Sporting é portista é portista como é óbvio como é óbvio ela ainda vai crescer não vai mudar espero bem que não em nível político não transmito político na verdadeira palavra da política não transmito nada porque não acredito na política neste momento não no sentido não falando política comunitária ou política social se fôssemos agora entrar em vários termos falo em termos política política mesmo agora claro politicamente correto ah certo tento transmitir valores sem sombra de dúvida regras de comportamento de educação embora seja muito complicado e mesmo muitas das vezes que vamos para almoçar fora ou jantar fora ou estar com um grupo de amigos ela é assim bastante requieta e assim uma pessoa ao mesmo tempo tenta criá-los de forma a que sejam bem comportaditos e às vezes esquecemos-nos um pouco que eles são crianças e que gostaríamos que eles se comportassem como nós nos comportamos alguns claro mas como adultos acima de tudo com aquela postura mais correta e isso e muitas das vezes tentamos fazer de crianças adultos aquelas mini crianças mas já com uma postura adulta isso na minha perspectiva não é muito saudável tudo tem o seu tempo tudo tem e eles devem ser crianças de facto devem brincar devem sujar-se devem partir e essas coisas todas claro está com uma pessoa depois tenta cuidado não faça isto ou aquilo mais no sentido de proteção acima de tudo porque acho qualquer pai ou qualquer mãe que seja consegue amar mais um filho do que ele próprio sem sombra de dúvida maravilha então vamos será que alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora né o corpo é desses dias em que estamos todos juntos o otimismo mantém-me vivo o mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir estamos todos juntos juntos é bom estar assim faz a chuva ou faz a sol o que a gente quer é curtir e se há algum problema não esperar surgir a solução é sorrir a solução é sorrir um monte de risos um monte de risos um monte de risos O filho chega à casa e entrega ao pai o recibo da mensalidade do colégio. Meu Deus, estudar neste colégio é caríssimo. E olha, papá, eu sou mesmo o que menos estuda. Então também se estuperei. Da que fostes a cantar isto. Estudou menos de ia pagar menos. Exatamente. Sobre o Mundo. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run. And your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Out on the ocean, sailing away. I can hardly wait. I can hardly wait. To see you come a late. But I guess you both just have to be patient. Because it's a long way to go. A hard road will grow. Yes, it's a long way to go. Boa noite, continuamos aqui com o Ricardo e eu tenho aqui uma questão, se calhar de feita também de profissional. E como é que um pai hoje em dia, em relação aos filhos, no teu caso em relação à tua filha, lida, ou deve lidar, ou deve gerir também, as novas tecnologias. A internet, os perigos que ela representa, os telefones que hoje em dia, acho que só não dá para fazer tostas, mas de resto... É com águas, é com águas. Então, qual é o impacto das tecnologias a nível da própria educação que nós damos às crianças? Eu acho que hoje em dia os pais utilizam mais até as tecnologias do que os próprios filhos. E cada vez se vê mais, não é? Isto foi até uma conversa que tivemos há uns tempos atrás, na escola onde a minha filha está. Que tipo de brincadeira nós tínhamos com as crianças em casa? Como é que nós brincávamos com os filhos? E uma das questões foi se eles utilizavam tablets, iPhones, computadores, isso tudo. E claro, está quase todos os pais. Pais, no sentido geral da palavra, mas estão a ver a importância do pai. Que se diz pais, e não mães. Isto é uma sociedade masculina. E quase todos referenciavam, de facto, que as crianças chegavam a casa, gostavam de ver os danos animados, gostavam de estar no computador, com os tablets, a jogar jogos. E que os pais faziam exatamente o mesmo. Ou seja, para uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos, ainda é fácil controlá-los. Basta desligar algumas aplicações e por ali ficam, na questão dos joguitos e isso. Para jovens, entre os 10, 12, 13, 14 anos, penso que hoje em dia é muito difícil, muito difícil mesmo, estar a controlar qualquer pessoa que seja, acima de tudo. Das duas, uma, os pais retiram mesmo os aparelhos, as tecnologias todas em seu redor, mas eles vão para a escola e precisam das tecnologias. Hoje em dia todos nós precisamos das tecnologias, ou seja, nós tornámos-nos demasiado dependentes da máquina, o que deveria ser ao contrário. Nós criámos a máquina, ela própria é que devia estar dependente de nós. E é precisamente o oposto. Estamos numa sociedade de informação, basicamente é uma sociedade de informação, uma sociedade baseada muito naquilo que se passa, quer a nível local, quer a nível até mundial e global, por isso mesmo se chama as sociedades cada vez mais globalizadas. Isto gera também uma conversa bastante interessante, que muitas das vezes poderia ter, e que se deveria ter até sobre o impacto das próprias tecnologias na educação dos filhos. Nós ao mesmo tempo, eu não digo isto, não é, da experiência própria, porque é uma miúdina de 4 anos, mas muitos dos pais comunicam-se com os filhos através dos chatos, não é, o Facebook, a mensagem, a SMS, essas coisas todas, não é, Skype e as várias redes que existem. Como está? Está tudo bem? Não sei o quê. E temos também de terem atenção àqueles pais que são obrigados, de uma certa forma, obrigados a sair das próprias localidades, da própria casa, para ir procurar melhores condições de vida para os filhos, não é, e estão aqui, que tipo de pai é? É melhor pai? É pior pai? Não é? Não. Bem, pelo contrário, pobre, entre aspas, não é, da palavra, daqueles que têm que deixar os filhos ir procurar condições de trabalho fora. Exato. E que não podem acompanhar o crescimento, e que há as tecnologias, por um lado, é bom as tecnologias, a existência delas e o desenvolvimento delas mesmas, para termos algumas relações também com os filhos. Agora, claro, o que está, que estão expostos ao perigo, estão, eles e nós, independentemente de serem crianças ou não serem crianças, todos nós estamos expostos, todos nós somos cada vez mais livros abertos, não é? Onde queiram saber qualquer informação, vamos às tecnologias, vamos a uma rede social. E sabemos aquilo que se deveria saber e não se deveria saber, não é? E também, lá está, depende do uso que cada um de nós faz das próprias tecnologias, não é? Exatamente, se formos saber do Adelino, o Adelino não o encontramos. Adelino, o Adelino é incógnito. Não quero estar a publicar todas as coisas. A vida para o incógnito nas redes sociais. O que é complicado, e até mesmo difícil controlar, é, na minha opinião, é. É um bocado complicado controlar os jovens hoje em dia. Mas hoje em dia, essas novas tecnologias também são utilizadas para entreter a criança, porque eu já assisti a um casal estar num sítio público, a criança está a vir quieta, está a chorar, toca de passar o telemóvel para as mãos, pôr um joguinho e a criança fica ali quietinha e não incomoda ninguém. Eu isso já o fiz muitas vezes também. Confesso. Mas isso tem só coisas lá. Não, de longe, de longe mesmo. Eu acho que tudo tem o seu tempo. E é óbvio, a minha filha gosta de jogar jogos, isso tudo, mas também há o espaço para a leitura, há o espaço para brincarmos. Quantas vezes sou a abelha maia, em formato gigante, ia lá às minhas costas e ia passear lá em casa. Acho que até privilegiamos bastante mais a questão da animação entre nós. Claro, é tudo à vontade da moça, não é? Se ela quer estar no telemóvel, ela está no telemóvel e não a posso chatear, não é? Mas penso que deve ser comum, é quase geral, não é? Hoje em dia, os pais também estamos mais cansados. É verdade. Também temos que ver que os trabalhos são diferentes, a nossa dinâmica de vida mudou completamente, as rotinas alteraram-se. Hoje em dia, os pais têm que estar com a cabeça no trabalho, têm que estar com a cabeça na casa, têm que estar com a cabeça nos filhos, têm que estar com a cabeça nas dívidas, têm que estar com a cabeça nas despesas, têm que estar com a cabeça em vários aspectos da nossa vida, que se calhar há bastantes anos atrás não se percecionavam da mesma forma, não é? E também a própria sociedade era mais, falando da nossa, aqui, claro, mais da região transmontana, era maioritariamente agrícola, não é? Onde até o ar livre fazia bem. Hoje em dia, tudo baseia-se praticamente em trabalhos de escritórios, trabalhos fechados, onde nós, muitas das vezes, e eu confesso, e não posso estar a ser desonesto, muitas das vezes apetece-me chegar a casa e a gente está descansado. A gente precisa deitar um bocado no sofá, ou ver televisão, ou ler, ou qualquer coisa que seja, e estar ávido de pensamento. Claro está que muitas das vezes basta, por exemplo, um dia ou outro que chegue a casa e até que seja a minha mulher que vá buscar a miúda e que vá tomar um café, os cafés das mulheres, como ela diz, estou descansado, por um lado, mas já sinto a falta deste movimento, desta gritaria, da azáfama, não é? Penso eu do movimento emocional, acima de tudo, que acho que é crucial, e qualquer pai ou mãe, que seja, sente essa falta. Até porque a criança, tenha a idade que tiver, mas pronto, estamos a falar da tua de 4 anos, torna-te mais jovem, dá-te uma vitalidade, dá-te uma força, dá-te uma energia, que tu vais olhar e dizer, fogo, eu nem sei de onde é que isto vem, certo? Mais jovem, mais jovem. Põe-te a brincar, a velhão se sente vivo. Mas claro que sim, que é outra emoção, é outra postura. Eu, muitas das vezes, no mês de agosto principalmente, que os meus sogros são imigrantes, não é? E quando vem a miúda, quase o mês de agosto é dos meus sogros, dos avós por parte da mãe. E pensamos, ora, temos aqui um tempito para descansar. Pelo contrário, não descansamos. Tornámonos chatos, constantemente a telefonar como é que está a miúda, acabamos o trabalho, lá podemos ir tomar um café, mas vamos direto a casa dos sogros. Matar as saudades. Ou seja, e também é a única filha, para já, não é? Nota-se um bocadinho sem ter dependência. Que é daquelas situações que tornámonos mais dependentes de nós, deles, do que eles até de nós. Claro, eu, por exemplo, quando eu trago para a aldeia, fica com a minha mãe. Às vezes quero ir para juntar a avó. E, claro, deixo-a estar. Ela anda ali na rua, lá com a minha mãe, e essas coisas todas. E estou descansado. Não é a questão de estar sempre com aquela preocupação. Mas há sempre aquele momento em que um clique, tipo do género, o que é que ela está a fazer? Como é que estará? Lá estou aqui a ligar à minha mãe. Mas uma coisa muito curiosa, de facto, quando ela foi para o colégio, tinha ela dois anos. E, então, eu sempre pensei, bem, ela estava só habituada à mãe, ao pai e à avó paterna, que estava com a minha mãe, que eu trazia diariamente para Valparados. E, quando foi para o colégio, o primeiro dia, lá telefonei, era um 11 e tal da manhã, e eu achei, como o pai, que era um dever e uma obrigação, até que deveria ter de demonstrar preocupação, embora não quisesse estar a ser chato. Depois, lá, telefonei para o colégio e perguntei como é que estava a correr. Ah, estava a correr tudo muito bem, não sei o quê. Pronto, muito bem, passou. Não telefonei mais. No dia. No dia a seguir, tornei a telefonar. Ou seja, durante a primeira semana, cliquei todos os dias a questionar como é que, como estaria a Carolina. Até ao ponto que as senhoras do colégio deixaram de ser um bocado simpáticas e dizer do género que gostava melhor a filha do que o pai. Que a filha estava muito bem. E, de facto, a partir dessa semana, tomei consciência do chato que estava a ser, não é? Mas acho que é instintivo, não é? Uma pessoa também, assim, se fosse cá em Macedo, provavelmente não telefonaria, porque já tinha pessoas que trabalhariam nas colégios que eu conheceria e que poderia questionar. Em Bragança, não. Não conheço, basicamente, ninguém em Bragança, porque a minha vida, praticamente, é em Macedo, trabalho em Macedo. Para mim, Bragança é mais uma cidade dormitória, basicamente. E era sempre aquela questão, daquela preocupação, como é que ela estará? Será que ela comeu? Será que não comeu? Porque já tem um boneco, assim, muito específico que está sempre atrás dela. E que se o levava, como é que estaria? Se estaria um bem boneco? E essas coisas todas. Depois, no fim da primeira semana, sexta-feira, tudo muito bem. Quando foi segunda-feira, novamente, estava desejosa de ir para a escola. Pronto, a partir daí, claro, fiquei muito mais descansada, porque comecei a percepcionar que ela estava muito bem na escola e gostava, de facto. E acho que qualquer criança que seja, quando quer ir para um local, é porque é bem tratada, não é? Exatamente. E tu sossegaste. E eu sosseguei, me deixei de chatear as funcionárias da escola. Espaço, a gelar. Estão previstas as seguintes atividades na agenda do Jovens MIG para os próximos tempos. Com Deus, dia 27 de março, às 21h, na Igreja de São Pedro em Macedo Cavaleiros, uma noite de oração. Domingo de Ramos, dia 29 de março, às 11h30, no Convento e Santuário de Balsamão. Para mais informações, podem aceder ao site do Jovens MIG em www.jovensmic.marianos.pt ou aos nossos Facebooks com o nome Janela Aberta Sobre o Mundo e Jovens MIG. Espaço, agenda. Espaço, agenda. 乖mãe e Sousa e Jovemãe e Sousa e Jovemãe e Sousa E Jovemãe e Sousa Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than one minute, oh. I've never thought through love with me E estamos a encerrar mais um Janela Aberta sobre o Mundo Hoje tivemos aqui o Ricardo Muito obrigada Ricardo pela presença Muito obrigada por tudo aquilo que nos disseste Foi fantástico ter-te aqui Foi divertido, foi esclarecedor Fica já o convite para voltar Eu sempre com todo o gosto Não há problema nenhum E agradeço o facto desta experiência Muito obrigado a todos E só assim para terminar mesmo num minutinho rápido gostaria de dizer a todos os pais e mães pais, homens, mães que mimem de facto que mimem as crianças que se mimem a eles porque amar e mimar os nossos filhos é amar, amar-mo-nos e mimar-mo-nos a nós próprios e não me tornando repetitivo e parafraseando o António Feio faço o favor de ser feliz que é o mais importante da vida é ser feliz acho eu e fazer alguém feliz já somos felizes por isso mesmo vai fazer a mulher dele e a garota dele feliz vai para casa fazer-se feliz temos que a chamar a ela para dizer o que é que ela acha ia ser a loucura só me resta depois também agradecer ao Ricardo por ter acedido ao nosso convite e claro está também pela informação e pela experiência como o pai que nos deixou que digo eu não sendo eu pai mas que é uma excelente oportunidade para quem não nos ouviu onde ter também essa oportunidade de ouvir e é um contexto onde também com certeza gostar de ouvir e se calhar até a ter outra perspectiva daquilo que realmente deve ser pai e que provavelmente a gente tem que alterar para poder beneficiar também os filhos, claro Ricardo gostava de fazer uma última pergunta qual é a tua sensação de ver a Carolina pela primeira vez tomar banho pela primeira vez banho pela primeira vez vou passar a escola pela primeira vez e etc pois muito bem a Bania agora quer me fazer emocionar eu vi a minha filha pela primeira vez de facto eram sete e um quarto da noite eu vi um raspaneto além do teu enfermeiro acho que fiquei pálido 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 mesmo estar a olhar para algo tão desejado não é? e tão esperado é daquelas sensações que não consigo mesmo explicar por mais palavras por mais bonitas palavras que se possam ter só mesmo quem vive e quem passa pela situação é que terá essa noção não é? resumos numa ser feliz exatamente resumos em ser feliz mesmo é de facto é olhar para para um ser que nos traz que nos vai trazer uma alteração enorme na vida que nos vai dar uma responsabilidade que nem nós imaginaríamos o que seria até o momento mas nos faz lutar e que nos faz cada vez mais pensar em agarrar o presente e o futuro e lutar para dar o melhor que poderemos dar aos nossos filhos não falo propriamente do plano material mas sim afetivo e emocional muito obrigado que acho que é o mais importante Janela Berta Sobre o Mundo Somos uma janela de comunicação aberta abre horizontes põe-nos em contato com o mundo lá fora é a janela do nosso olhar Janela Aberta Sobre o Mundo é um espaço de informação semanal com música debates entrevistas intervenções em direto é um espaço aberto é o teu espaço vem partilhá-lo connosco o teu espaço é o teu espaço e o teu espaço de uma e o seu espaço